Jornal SMTV Portuguese Channel Com Marco Borges Olá, hoje escolhemos a rua direita de Santa Catarina em Ponta de Alhada. Bem-vindos ao Jornal SMTV Portuguese Channel. Iluminação de Natal em Ponta de Alhada com 1 milhão de micro-lampadas. Cidade está iluminada. Presidente das Casas Açorianas em Turismo Rural fala do turismo neste jornal. Mais um concurso bovino organizado pela Associação Agrícola de São Miguel para ver já a seguir. O Presidente das Casas Açorianas em Espaço Rural afirma que após a abertura do espaço aéreo o turismo nos Açores mudou completamente. A partir da abertura do espaço aéreo os Açores mudaram completamente, não só por isso, mas também já havia um trabalho de promoção e divulgação dos Açores que tinha vindo a ser feito já há algum tempo e que veio, digamos, ter maior impacto quando a abertura do transporte aéreo e as acessibilidades foram fundamentais. Eu penso que tem-se verificado que até se calhar o sucesso, segundo as estatísticas, o confirmam. como se diria no início, veio até a ser bastante interessante, digamos, de Oriente para o Ocidente de forma, não é ao mesmo ritmo, que é natural, isto leva-se tempo, mas em todas as áreas, todas as estipologias turísticas tiveram todas uma extensão bastante positiva e para não falar da parte do número de unidades que apareceram, eu digo unidades não só de alojamento como também de empresas de animação turística e de todos os serviços que daí advém. Por exemplo, a ocupação das casas açorianas é feita por turistas continentais, estrangeiros, pode fazer-se esse estudo, pode tentar perceber-se? O turista interessado por este género de produto diferenciado, como as casas açorianas, há alguns anos diria-se que era mais pelos estrangeiros, depois o nacional também teve um pico bastante grande, bastante interesse. Houve ali, naquele problema da crise a nível nacional, em que se verificou algum decréscimo, porque as pessoas que procuravam esse produto eram de classe média e houve ali um período conturbado, de algum declínio e nós tivemos que trabalhar mais a promoção a nível dos estrangeiros para compor essa situação. Neste momento, acho que já se recompôs e o turista nacional já começa também a ter uma grande procura por este produto. Muito bem, vocês têm casas açorianas ou há casas açorianas em todas as ilhas? Nós temos em todas as ilhas, excepto na Ilha de Corvo, em que as casas açorianas, embora nós só aceitemos pessoas que já sejam devidamente licenciadas, com as tipologias que estão sobre o chapéu de turismo rural. Mesmo assim, já fomos na Ilha de Corvo a tentar para que estivesse na Ilha de Corvo. Já tivemos alguns potenciais investidores que ficaram pelo caminho, mas neste momento temos uma pessoa interessada e com um projeto que possivelmente também vai levar em frente para ficarmos com... para não dizermos que temos unidades em todas as ilhas, excepto na Ilha de Corvo. Portanto, para dizer que temos em todas as ilhas. Por exemplo, esta questão da ocupação é mais na São Miguel, é mais na Graciosa, mais nas Flores? Portanto, estas taxas de ocupação variam de ilha para ilha e não quer dizer, naquela ideia que nós temos, o facto da ilha maior, de ter mais um nível de ocupação superior, isto mesmo assim não se verifica-se. Isso verifica-se muito da característica das ilhas, das ilhas que têm unidades desta tipologia mais ou menos e também da concorrência que está à volta, não é? E há um trabalho que se fez na região nos últimos tempos, muito interessante, que vem reforçar a nossa imagem, a nossa marca Casas Oceanas, que é uma marca forte, que tem vindo a trabalhar já há bastante tempo, e que é o facto da região estar preocupada com a sustentabilidade, com o turismo, natureza, isto vem, digamos, um pouco, vem ao encontro daquilo que nós sempre defendemos e que sempre trabalhamos. A casa das açorianas sempre se pautaram pelas preocupações ambientais, por marcar a região, pelo que tem de mais genuíno, mais autêntico, a diferença. Um dado importante, agora existem 50, mas se existem 50 agora, que estamos com o turismo em cima, aumentaram devido à abertura do espaço aéreo ou já existiam 50? Não, quando havia o espaço aéreo nós já tínhamos esse número de unidades. É evidente que para ser associado às Casas Oceanas nós não queremos criar aqui um grupo ou um clã, digamos, demasiado fechado, estamos abertos, mas para fazer parte das Casas Oceanas tem que obter uma determinadas regras que as pessoas às vezes não querem, mas também estar nas Casas Oceanas é um símbolo de qualidade de garantia de uma oferta que oferece segurança a vários níveis aos clientes que procuram uma estadia, não só uma estada, mas também um acompanhamento personalizado a nível de, não só dos próprios proprietários que todas as pessoas têm estas unidades, são pessoas com uma paixão, com uma dedicação, não só nas suas próprias casas, como no atendimento, a forma de receber à boa maneira suriana. Muito bem, vamos para uma mensagem, uma mensagem não só para os imigrantes que nos estão a ver lá fora, temos imigrantes que vêm passar as feiras cá à sua terra que vão para hotéis, enfim, um convite, que isso há, para que possam frequentar ou utilizar as Casas Açorianas? Outros eram as Casas Açorianas, eu penso que já não há aquela e quando o imigrante há muitos anos deixou os Açores em procura de melhores condições de vida em que as habitações se calhar não tinham as condições que hoje têm e esse receio, aquela ideia de que não há conforto, não há essa comunidade, isso está ultrapassada porque as casas foram todas adaptadas, todas elas têm boas condições e já não são más recordações, até são boas recordações das vivências de outrora, da forma como foram adaptadas as pessoas estão muito mais, em vez de ir para a hotelaria convencional, que é igual em qualquer parte do mundo, as pessoas aqui têm uma vivência, uma proximidade com a realidade açoriana a todos os níveis, desde não só das construções aos adereços, mas aos próprios proprietários que são açorianos, gema, pessoas dedicadas, empenhadas em atender da melhor maneira. No que toca aos comerciantes, temos trazido, temos recolhido algumas reações face à nova questão do turismo no arquipélago dos Açores. Hoje estivemos numa pequena tabacaria para saber como é que está o negócio. Eu tenho achado uma certa movimentação e pronto, tem sido bom, a nível de vendas de artigos regionais. Mas nota que são turistas? Sim, mais turismo, mais turismo. Mais turismo, e o turismo é continental, estrangeiro? Mais continental, mais continental. Eu tenho estado mais continentais por aqui do que, sim, estrangeiros. O que é que compram? É recordação dos Açores? Sim, muitos, vendo muitos panos de louça, canecas, imensos ímãs também. E diga-me uma coisa, qual é a sua opinião sobre o turismo? Agora estamos, efetivamente, a abrir o turismo, a chegar ao turismo. Acha que ele vai continuar? Acha que está no bom caminho? Eu penso que sim, penso que sim. E esperamos que continue, não é? Só engrandece o nosso comércio, não é? Posso perguntar-lhe que a sua faturação aumentou com o turismo? Um bocadinho, um bocadinho. Um bocadinho. O seu cliente é habitual? É tomar café aqui? O cafezinho, as queijadas, as licores. Ora, muito bem. Então, tem amigos ou família lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos? Tenho. Então, deixe-me uma mensagem para eles verem. A mensagem é que, pronto, visitem a nossa terra e comprem os nossos produtos. Do turismo para a agricultura, falamos agora da quinta edição do concurso bovino, organizado pela Associação Agrícola de São Miguel, em Rápido Peixe. O empenho no aperfeiçoamento genético tem sido o grande objetivo durante todos estes anos. Jorge Rita, na abertura do evento, esclarece isso. O concurso da Vaca Leiteira, um concurso que já é subejamente conhecido a nível internacional. Portanto, nós aqui vamos dar uma demonstração inequívoca do que é trabalhar com excelência. E o trabalhar com excelência vê-se naquilo que nós todos fazemos. A região da Turma dos Açores, como toda a gente sabe, tem como principal objetivo, pensamos todos nós e é isso que nós queremos, produzir com qualidade, produzir com excelência, alocar inovação a tudo aquilo que nós produzimos, valor acrescentado àquilo que nós fazemos, porque não temos escala, não temos dimensão. E penso que essa é a via do sucesso da região se há sempre o objetivo de excelência. O objetivo de excelência é que serão todos confrontados novamente aqui com aquilo que são as nossas vacas. Quando se fala em excelência e nas nossas vacas, estamos a falar que a nível nacional, a importância que o setor tem no setor de leiteira e a comparação que se pode fazer sempre a nível nacional, representamos mais de 30% do leite a nível nacional, representamos 33%. Temos uma quantidade de superfície agrícola útil muito inferior àquela que existe no continente culturado, nós sabemos, estamos a falar de 2,5% comparativamente ao continente em superfície agrícola útil, quer dizer que também é que nós aproveitámos bem o espaço que nos proporcionaram para fazer a agricultura, e estamos a falar concretamente a nível de produção de queijos, 50% dos queijos a nível nacional são produzidos na região autônoma dos Açores. E falando ainda de excelência, e falando novamente das vacas, que o enfoque é precisamente este concurso também, podemos dizer claramente que nós temos mais de 70% do efetivo excelente que existe a nível nacional na classificação morfológica. Portanto, se calhar temos um quinto das vacas que existem a nível nacional, mas temos mais de 70% das vacas com classificação de excelência. Portanto, temos aqui um património invejável em termos de genética na área dos outros centros feridos. Foi um trabalho feito pelo Governo Regional há muitos anos nessa parte, foi um trabalho transferido para as organizações da processão durante muitos anos, que também souberam fazer com que houvesse esse crescimento com essa qualidade moratória. O Governo continua a apoiar, não só esses eventos, mas também a apoiar a genética na região, que é fundamental para todos nós, para este desenvolvimento da raça e especialização da mesma, com possibilidades de valor acrescentado. continua-se e é preciso investir sempre e não deixar de investir nas questões sanitárias. Será sempre um grande desafio para a região autónoma dos Açores nas questões sanitárias, para que todos nós continuamos a pensar como objetivo que vender genética da região autónoma dos Açores para o exterior, que tem acontecido, mas vagamente, mas pode ser, pode ser um negócio que terá que ser e deve, na nossa opinião, ser consolidado o mais rapidamente possível, porque se há também uma forma óbvia dos produtores, na sua exploração, por trabalharem em prol de excelência, também terem algum valor acrescentado e algum mérito naquilo que fazem, não só para aquilo que se diz que tem a qualidade, mas essencialmente naquilo que eles podem sentir na sua conta, mais alguma remuneração. No seu discurso de abertura, o Secretário Regional da Agricultura, João Ponto, destaca a qualidade deste evento. O trajeto de sucesso da agricultura na Ilha de São Miguel é o resultado de agricultores que nunca baixarem os braços aos desafios, sem perceberem de ultrapassá-los com crescimento e desenvolvimento. Diferentes gerações de agricultores apostarem e empenharem-se na produção de leite, de saberem lançar-se na produção de carne, de bovino e na diversificação agrícola. Também as organizações de produtores foram decisivas na construção deste trajeto, como parceiras proativas do Governo na definição das melhores políticas e nas melhores respostas para os desafios que temos enfrentado na agricultura. Ser agricultor nos Açores não é uma tarefa fácil. Existem condicionantes acrescidas, por isso os desafios são maiores. Desafios que partilhamos diariamente e que a todos motivam. Continuamos empenhados na melhoria das infraestruturas agrícolas, na requalificação dos equipamentos públicos, em tutar a região de modernas indústrias agroalimentares, na qualificação dos nossos agricultores e, sobretudo, numa agricultura mais sustentável e melhor remunerada. Aquele que foi o trajeto da agricultura deve também servir de estímulo aos que trabalham para o desenvolvimento da economia desta ilha, seja na agricultura, no turismo, na transformação dos produtos ligados a este setor ou nas diferentes áreas comerciais, estejam elas próximas ou distantes da agropecuária, sendo que o importante é estimular a economia, gerar emprego sustentável e criar riqueza. Sr. Presidente Jorge Rita, recite a Associação Agrícola da Ilha de São Miguel pela realização deste evento, que projeta e consagra o desenvolvimento da bovinicultura de leite nesta ilha, ao resultado de muito esforço e profissionalismo dos agricultores que apostarem na modernização, na genética e na eficiência das suas explorações. Este evento é, pois, um bom motivo de inspiração e de motivação para o muito trabalho que todos nós temos a fazer para que o setor agrícola, no geral, e a produção de leite, em particular, seja cada vez mais forte e mais competitiva. Este concurso realiza-se depois de, nos últimos 12 meses, ter ocorrido uma recuperação no setor agrícola na Ilha de São Miguel e na região. Vejamos a evolução de alguns indicadores referentes à Ilha de São Miguel. A produção cresceu 3,5% e a produtividade média pela exploração 5%. O preço médio do leite paga à produção, que atualmente é de cerca de 30 cêntimos, cresceu 7,5%, mas ainda está aquém dos quase 32 cêntimos em Portugal continental e muito distante dos quase 37 cêntimos da Europa. A receita da produção de leite nos últimos 12 meses cresceu 10%. O volume de negócios das indústrias de laticínios, que em 2017 aumentou 9%, continua com a tendência de crescimento. O abate de bovinos aumentou 10%, sendo que para a exportação, que representa 62% dos abates, esse crescimento foi de 15%. Restou-se ainda uma recuperação dos preços da carne de bovino. Este novo ciclo de crescimento, mas também de otimismo e confiança, que se quer duradouro e sustentável, sendo importante para os produtores, tem uma relevância acrescida pelo seu contributo que dá em termos de desenvolvimento económico e social da região. Agora vamos tentar perceber por que razão os agricultores participam neste evento e já agora o que pensam. É o convívio, está aqui com os meus colegas, que já os conheço, já frequento aqui alguma vez isso, e depois começou com o incentivo dos meus filhos a virem participar e tudo, e é uma motivação, estamos aqui, conhecemos uns aos outros, conhecemos melhor genética que há e vamos aperfeiçoando também a nossa, é toda uma motivação. Vem cá todos os anos? Logo que eu possa. Vem cá às duas feiras, costumo participar sempre. Todos os anos, não é? Sim, sempre com coisinhas poucas, porque eu não tenho disponibilidade de trazer muitas, isso dá muito trabalho, mas gosto de estar aqui, conviver, falar com as pessoas, está aqui, não convive. É sempre importante, aprendes sempre alguma coisa. Sempre. Aprendes e ensinas-se, não é? Exatamente, a gente aprende e transmite também os que têm em casa, que não estão aqui a participar, não é? Estamos a falar na aprendizagem, estas feiras são importantes exatamente para isso, não é? Exatamente, a gente aperfeiçoa-nos a genética, a gente começa a ver e começamos a dizer, olha, tal tesoura vai ser melhor para aqui, vai fazer assim, vamos fazer assim, e a gente começa a aprender devagarinho. É isso que eu lhe estou a dizer, a gente vai sempre aprendendo um bocadinho. Eu já tenho ido para o povo. E viver de agricultura, é possível? É muito difícil, mas é possível, logo que a pessoa tenha, isso é assim, a gente para estar aqui nessa área temos que ter muito gosto por isso, e gostarmos disto. Se a gente não gostar é muito difícil ficarmos, porque é uma vida que exige muito de nós. E nós temos que ter muita vontade para estar nisso, porque se não tivermos vontade... É complicado... Quem é que quer? Se levantar às 6 da manhã ou às 4 da manhã a chover água e frio de tremer, ninguém quer. Conta-se pelos dedos, temos que ter muita vontade para estar com isso. E estar a lidar com isso, e se são animais como nós, adoecem de qualquer maneira aos problemas, todos os dias há uma coisa na exploração. Deixa-me perguntar, e há rentabilidade, já me disse que pode-se viver, mas com alguma dificuldade, mas dá motivação, ou é só o gosto pelos animais? Digo-lhe sinceramente, é mais gosto que propriamente o ganho da rentabilidade que dá. Há muitas pessoas por aí que no emprego subsistiram muito mais lucro no fim do ano do que eu. Mas é tal coisa. A gente gosta disso. Quantos anos é que está na agricultura? Eu se lhe disser que estou desde pequena ainda nisso. Fui criada nisso com os meus pais. Estive 12 anos a trabalhar num emprego, mas tirei também a minha escola, mas gosto disso. E agora há uns tempos para cá já estou há 12 anos, 12 ou 14, dentro disso. Estou mais ligada, mais focada nessa área. Ora bem, tem aqui um animal, não é? Que nós podemos ver. Minha Zezinha, porque eu chamo-lhe Zezinha. Zezinha? Criada comigo desde pequenina, com muitos memes, porque a gente quando lida com isso pequenina a gente se trata sempre com muito carinho. Isto é quase como um filho, não é? É quase lá. É como um animal de estimação, não é? A gente quando tem um animal de estimação, se a gente gosta deles, a gente trata os bem desde pequeninos. Isso é a mesma coisa. Só que tem os seus percácios e as suas despesas, que não é um animal normal de estimação, não é? Seca-me tudo. Pois pronto. Por exemplo, eu estou a vê-lo, ele está escovado, ou ela, não é? Ela, ela. A Zezinha. Aqui é tudo elas. Aqui não há direito a obra. Exatamente. Aqui é tudo. Está escovado. Tudo. E isso tem que ser desquiado, isso tem que ser ensaiado em casa, isso tem que ser lavado várias vezes, isso tem, tem muito que se diga, isso está aqui, mas isso tem muito trabalho aqui. A gente dispende muito de servir. Tem ali uns brincos. Exatamente. A enumeração dela é o nome do pai, que nós costumamos sempre a pôr para termos mais ou menos uma enumeração para a próxima coberta dela, ser com outro pai, para não haver cruzamentos indignos, que não é necessário. Quer dizer, a gente tem sempre mais ou menos isso assim na nossa exploração, dentro desse género. E o que me está a ver? Olha, ela agora está, finalmente, ela está pronta a ir para a pista, é só a limpá-la, meter-la a cabeçada de couro e estou cá a andar para a pista. Ela já está habituada a nossas andanças, não é? Foi habituada. A gente, quando está a prepará-las, a gente habituá-las a isso. E isso, o animal é um animal, esse tipo de animal é um animal de hábitos. Se ela é habituada a levantar às 4 da manhã, ela levanta-se sempre às 4 da manhã. Ela vai estar lá sempre na exploração à sua espera para ordenhar. Ela já tem aquele ritmo e é aquele ritmo. Já agora que ela é que se deita? Se eu tenho o azar de levantar às 4 da manhã, quando é 8 horas, 8 e meia, até morta. Tenho que descansar, não consigo. Muito bem, qual é o conselho que dá, enfim, nós vivemos aqui nos Açores, somos uma zona muito agrícola, essa malta jovem, essa miodagem que quer seguir esta vocação, se é que é a vocação, à agricultura. Qual é o conselho que dá? O conselho que eu dou aos meus filhos, que é estuda, tira, nem que tires um curso e fiques aqui, nessa área, mas tira os estudos que são muito importantes e depois a partir daí, se quiseres ter essa vida, se não quiseres, tens uma possibilidade de opção, porque essa malta nova a gente tem que trabalhar com eles assim. Hoje em dia eles têm tudo, o meu filho se quiser, no meu caso particular, se o meu filho quiser ter um emprego, ele tem um emprego e tem isso também como hobby. É uma questão de opção, não é? Porque ele tem tudo lá na exploração para ter isso, essa possibilidade, há aqueles que vão levar o leite ao posto e não sei o que, eu não, tenho lá tanque frio, tenho tudo coberto, ele tem possibilidades de ter um emprego e em segunda via é isso, porque hoje em dia os empregos não estão seguros, é um risco e isso está seguro, é dele. Ora bem, a senhora tem amigos, sua família lá fora no Canadá e nos Estados Unidos? Tenho uns tios mesmo. Então deixo uma mensagem para os seus tios. Olha, mando-lhes um abraço e com muita saúde e que esteja tudo bem por lá, que nós ficávamos andando. Como pudemos constatar, não é nada fácil trabalhar nesta vida da lavoura, mas afinal, o que fazem aos animais para participar neste concurso? Isto aqui neste momento é cortar cabelos, mantê-las basicamente em forma. O que é que é preciso fazer para elas estarem em forma, para ir ao dia? Não deixá-las comerem muito, demasiado, para não crescer muita barriga, não deixá-las também para me dar água, para se criar muita barriga, o leite também tem que ser em condições, tem que estar tendo em condições, não é? A gente tem que deixar tudo pronto, hoje é as novilhas, amanhã é as vacas, as vacas às vezes não têm muita importância, as novilhas às vezes é o principal. Mas por exemplo, este é o seu animal que está aqui? É de padrão, senhor. Pronto, mas é este aqui? Isto começa aqui e acaba na casa, é outra vacas e outra que... Mas explica-me aqui uma coisa, vamos aqui ver, este animal para ir, por exemplo, concorrer tem que ser limpo, não é? Isto é tudo para limpar, senhor, tudo. Isto é para passar a escova, para passar o escadu, tenho que fazer espenha também da manhã. Pronto, e não podem, disse-me que não podem beber muita água para não aumentar o... Para não aumentar, olha aqui o bote. Como é que acontecem nestas coisas, não é? Ah, isto é normal. Diga-me uma coisa, como é que é viver da agricultura? Como é que é o seu dia-a-dia, que horas é que se levanta? Ah, senhor, eu levanto-me às quatro horas da manhã, eu começo às cinco, a gente tem uma hora capaz, tem uma hora de descansar durante o dia, estou lá a começar para trás da tarde, oito horas tem casa. Está feliz então, não é? Sim, senhor, graças a Deus. Muita gente chama-lhe o pai dos pobres em São Miguel, o pai dos pobres nos Açores. Ao longo dos anos tem lutado contra tudo e contra todos para que a pobreza seja minimizada. Monsenhor Weber Machado Pereira lançou um livro, denunciar, formar e amar. Weber Machado explica ao nosso jornal como tudo aconteceu. Aqui há cerca de dois anos o seu córnero, António de Regue, disse-me, é, tu porquê é que não recolhes num livro algumas coisas assim muito interessantes foste publicando ao longo dos tempos. Bah, fiquei a ideia, mas eu não mexi nessa altura. Falei nisso ao Santos Narciso, assim numa conversa, e eu disse logo que não tinha condições para ir aos arquivos, ir aos jornais, recolher, porque eu sou desorganizado e não tinha os artigos assim, todos à mão, tinha alguns, e o Santos Narciso pegou na ideia, escolheu o título e escolheu, pegou na ideia e disse, bom, é importante que se faça esta recolha. E surfe o livro. O que é que significa este livro para si? Significa que muitas das denúncias que fui fazendo ao longo do tempo, soube problemas muito graves que afetam os pobres e os cruídos, são atualíssimos, porque a maior parte deles continuam, as denúncias que fiz, continuam sem resultado. Os problemas, como agora toda a gente fala nos pobres, a quantidade de pobres é muito grande, é uma legião, e isso devia inquietar todas as pessoas que têm alguma responsabilidade na solução dos problemas deles, em dar-lhes possibilidade de eles exercerem os seus direitos, que também que tenham, sobretudo de eles, por exemplo, o direito à alimentação, o direito à habitação, enfim, muitas coisas que a sociedade não tem resolvido. A situação dos pobres, enquanto não passar a ser problemas graves, não tem solução. As entidades, os governos, só resolvam os problemas graves com o aparecente. Os outros menos graves vão ficando para o lado, vão sendo adiados. Agora, os problemas graves é que têm solução. E enquanto a situação dos pobres não passar à categoria de problema grave... E acha que falta muito para que isso aconteça? Ainda falta, porque é preciso mudar muita mentalidade, porque, infelizmente, há muita gente com responsabilidade que passa ao lado dos pobres sem o ver, sem o ver. O Dúmero Martins dizia que os pobres têm este privilégio, são invisíveis. É verdade, não os veem. E se os veem, às vezes, olham para eles assim, como quem está incomodando a sociedade, com vontade de esvarrer para baixo para se de pete, para limpar a cidade que eles dizem que fica mais suja com as pessoas. Nessa questão dos pobres, também está a incluir os repatriados, não está a incluir? Não, são todos. E há repatriados que vivem em situações muito lamentáveis. Bem, agora que toda a gente fala nos programas dos pobres, pode ser que haja um forcing no sentido de se rever mesmo essa. Bom senhor, acha que num futuro a sociedade michelense, a sociedade asturiana, pode abrir a mentalidade para ter um olhar diferente? É difícil, é difícil, porque a mentalidade, a mentalidade dominante, que não é feita para as maiorias, mas por aqueles que têm poder, é que criam as mentalidades, essas pessoas não não estão muito voltadas para esta situação, e é uma situação muito grave. A quantidade de pobres em Portugal, aqueles que recebem o Regulamento Social de Administração são todos pobres, em princípio são todos pobres, e há algum deles muito pobres. Mas vamos lá ver, os pobres também têm direito à vida. Têm direito à vida e também, a respeito direito à vida, aqui há estamos, encontrei um pedreiro que tinha uma família e que tinha um desejo muito grande de ir às furnas, ver as caldeiras e não tinha dinheiro para levar a família a dar um pacete às furnas. Isto é uma coisa impressionante, quer dizer, não tinha fome, não tinha falta de pão, vivia numa casa, mas não ter disponibilidade para ir dar um pacete às furnas quando outros têm possibilidades para ir para as Maurícias, para as Sinceles, para destinos exóticos, isto choca. E o homem sentia-se excluído por não ter esta possibilidade. Como digo, não é só falta de pão, é falta também de condições para se inserir na sociedade como os outros, sentem-se excluídos e essa exclução dói, dói a sério. As pessoas que recebem os rendimentos da administração em Portugal são cerca de 2,3% da população total. Nos Açores são 7,6% e em São Miguel 10%. Isto é um assunto, isto é muito grave, isto é uma situação muito grave e a gente tem que tentar atenuar, temos que tentar resolver estes problemas, porque quando não, isto vão vão se criando daí problemas muito grandes. Monsenhor, qual é a mensagem, nós estamos a ser vistos no Canadá e nos Estados Unidos, qual é a mensagem que é deixar ficar para os nossos imigrantes, por exemplo? Denunciar, formar, porque é necessário dar formação a esta gente. Algumas não têm possibilidade de... não têm ferramentas, costuma-se dizer, costuma-se dar o peixe e não dar a cana, é preciso dar a cana, dar... Para aprender. Para aprender ferramentas, mas é preciso também dar o peixe, porque estar com o cariço na água e não haver peixe para pescar, isto é, ter formação e não ter trabalho para, não ter um emprego, não ter um trabalho, é uma coisa que cria problemas muito graves nas pessoas. E, portanto, ora, 10% da população, isto é, em São Miguel, e em São Miguel há muita riqueza, é preciso que os governos e as leis vão... vão pensando nestas situações e tenham a coragem de agir de tal maneira que as situações de pobreza não sejam tão graves e tantas. Muito bem, agora pedi-lhe uma mensagem para os nossos imigrantes que estão a ver-nos no Canadá e nos Estados Unidos. Os nossos imigrantes, os nossos imigrantes, saíram daqui e uma grande parte deles está numa situação diferente daquela que os veio a sair. Felizmente para eles que encontraram um país com um progresso muito grande, em que há esquemas de solução para os seus problemas eficazes, e a gente aqui está lutando por isso, mas ainda estamos longe de encontrar soluções capazes de tirar da marginalidade, digamos, das margens, muitas da nossa gente. Nesta cerimónia do lançamento do livro de Weber Machado, tivemos um momento musical bem agradável. de novo. Então, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? Onde a noite só descansa Quando o dia se levanta Nos braços do sol venido Sendo o mar, tem tantas sedes Que se expõe com as minhas águas E onde volo em tantas vagas Onde moro no meu destino 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 E quando as graças se escondem Arrogar, mostra o vivo É rentado, que eu sinto herido Sobre o mar, a pedra grande Acá a posseção de cegos e ambliupas dos Açores Organizou mais uma vez o seu Mercadinho de Natal Lino Ormelo fez questão de nos mostrar esse Mercadinho de Natal Olha, este ano temos aqui umas novidades Temos ali mais naquela outra mesa Vamos começar por esta Olha, aqui nesta mesa tem os meninos de hoje na pedra Que é o tradicional aqui que eu costumo fazer E tem os presépios na lapinha Também ali naquela outra mesa E aqui as árvores de Natal As espinhas e as bolas de punar E as casinhas de presépios também Começou a fazer isto há quanto tempo? Ah, este projeto já está, tem três anos Já é o terceiro ano que eu venho fazendo aqui Pois, mas digo eu, mas estes, 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 estes presépios, estas árvores Este ano já estavam feitas ou começou a fazer? Não, não, este ano é que eu fiz de novo Porque já as outras eu vendi o ano passado Praticamente o material de um ano ou o outro não cresce Quanto tempo é, há quantos meses é que começou? Olha, já comecei em janeiro, fevereiro A fazer, sempre que vêm viagens Trago sempre uma coisinha para coisas diferentes E vejo sempre como fazendo Tudo o verão e tudo o inverno a gente está fazendo E habitualmente, quem é que vem aqui comprar? Habitualmente Já vi que já vendeu alguma coisa Pois, habitualmente, vêm os sócios, vêm os convidados E pessoas que vêm para ação da palavra Que ainda eu expus no Facebook Vêm para ação da palavra e as pessoas vêm cá E há algumas de telefone Ah, mas o tem mercadinho já abri? O tem mercadinho, quando é que abre? E é assim, há este aqui E no dia 7, estou dia 22 já na Câmara Na rua Manal da Ponte Ora bem, vamos continuar então Aqui são as árvores de Natal, as bolinhas Isto também, este ano foi uma exclusividade Porque eu disse, este ano Eu tinha num posto de poutinho E disse, eu vou fazer um presépio Mostra ali para a Câmara? Eu vou fazer um presépio aqui dentro E foi, olha, tentou-se fazer E ficou, ficou giro Eu gostei Isto é novidade este ano, não é? Este ano é novidade E temos mais novidades naquele lado Ora, esta mesa já Vamos para aqui agora, não é? Quais são então as novidades aqui? As novidades deste ano é Estas caixinhas de estanho Estes copinhos por esferográficas Também é uma novidade Aqui foi Novidade propriamente dita Foi que o garrafão Do Espírito Santo E o das festas da instituição de Cristo Estes dois E foi aqui Estas redomas Do Espírito Santo Aqui, aquelas são as tradicionais Essas são inéditas Porque são diferentes Para não ser a cor vermelha E o bordo É o amarelo Significa a mesma coisa A bandeira do Espírito Santo Fica O que interessa é que É para ser coisas diferentes Para as pessoas também não se cansarem muito Para ser sempre a mesma coisa Não, é diferente E foi O que é que foi mais este ano? Há também essas caixinhas E... Tudo pintado à mão, não é? Essas caixinhas Isso é tudo pintado à mão Tudo pintadinho à mão Foi um cheirãozinho Até me cansava à vista Ora bem Então a mensagem para as pessoas Que nos estão a ver lá fora Olha, a mensagem para as pessoas Que nos estão a ver Olha Que lhes desejo Muita saúde Muita alegria Que as pessoas E que riam muito Que é muito agradável rir E tem um santo de Natal E um feliz Entre boas boas entradas Umas boas entradas E com saúde Já é o principal E que as pessoas Sejam felizes Um dia de cada vez É muito importante Essa é a minha mensagem Para todo o mundo Que eu tenho gente Em muitas partes do mundo Há três anos Surgiu esta ideia Do Mercadinho de Natal Da delegação Da Capo Em Ponta de Algarve O presidente Pedro Rezentes Manifesta o seu agrado Pela aceitação Desta iniciativa Pela comunidade No plano de atividades Porque não fazer O Mercado de Natal E também De nós sermos solidários Com os outros E então surgiu a ideia E há três anos Fez-se este Este Mercadinho Pela primeira vez E depois Que foi muito bem aceito Pela Pela autarquia Miquelense Que depois Convidou E começamos também A fazer o mesmo mercado No sítio onde a Câmara Municipal Faz o seu mercado Muito bem Isto é feito por quem? Há sempre as mesmas pessoas? É feito por quem? Tem sido sempre a Dona Leonor Melo E o marido Que fazem Tudo o que aqui se pode ver Neste mercado Sempre foram eles Ao longo destes três anos Sempre foram eles Porque são aqueles Que nós sabemos Que sabem Trabalhar com estes Materiais E então São eles Que fazem este tipo de serviço Habitualmente Dada a experiência Nos últimos anos Quem é que vem aqui A este Mercadinho de Natal? Este Mercadinho de Natal Em boa verdade Vem pouca gente Porque ficamos numa zona Um bocadinho escondida Digamos que Se abre mais ao público Quando nós vamos Participar no Mercado de Natal Da Câmara Municipal Mas vêm Há pessoas convidadas por nós Amigas Amigos do casal Portanto Do casal Melo Vêm Vêm algumas pessoas Portanto É desse género Que vêm assim A fazer esta visita Ora bem Por favor Teste oportunidade Para perguntar Como é que está a CAP A CAP A CAP está Boa e recomenda-se Temos Estamos cheios de atividades Como eu disse Na intervenção Abriu-se aqui O programa de Natal Que inclui também O Dia Internacional A Pessoa com Deficiência E o Dia do Braille Portanto Entalam os três O Dia da Quadra de Natal É de 25 de Dezembro Às vezes 13 de Janeiro Portanto Inclui aqui Nós iniciamos O programa de Natal hoje Portanto Inclui aqui As três atividades E portanto Temos um programa vasto E que inclui As três atividades Ao mesmo tempo Então quer dizer Que vão ser Os próximos dias De semanas Muito agitadas Exato Tivemos hoje A inauguração Deste mercado de Natal Que ficará aqui Até Até ao próximo mês De Dezembro No dia 3 de Dezembro Teremos no Centro de Estúdios Natal e Correto Um lançamento De um livro Em tamanho ampliado E em Braille Teremos depois A nossa festa de Natal Com os associados Da instituição Que haverá entrega De presentes E de mais alguma coisa Que apareça E depois No dia 4 de Janeiro Também no dia 3 Naquela semana De 3 a 7 Teremos algumas Ações de sensibilização De algumas escolas Em São Miguel A pedido das mesmas No dia 4 de Janeiro Também temos Uma sensibilização Sobre o dia do Braille Portanto E é assim que Portanto Uma agitação Neste fim de ano E princípio De 2019 Qual é a mensagem Que pode deixar ficar Aqui às pessoas Que não estão a ver No Canadá E Estados Unidos É muito sede Para lhes desejar Bom Natal Eu prefiro Que lhes deseje Um bom Advento O Advento É normalmente Um tempo de espera Então que eles Tenham uma boa espera E que depois Saibam viver Aquilo que vão receber Em verdadeiro espírito De Natal Que significa Nascimento Que algo Nasça neles Para que eles Possam ter Natal Se não nascer neles Não há Natal Para ninguém O Natal Está a chegar E as crianças Vão cantar Não é agora Atenção que não é agora Agora vamos falar Exatamente Desta quadra O que é que as crianças Pensam do Natal O que é o Natal? Quem é que começou a falar Sobre o Natal? É o nascimento de Jesus E mais? Pringas Graças a Natal Quando o Pai Natal vem E vocês todos os anos Escrevem uma carta Ao Pai Natal? Sim 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 O que é que pedem ao Pai Natal? Trotinete Brinquedos Brinquedos? Brinquedos Sim E o Pai Natal Todos os anos Tem dado brinquedos O que é que vocês fazem mais do Natal? O que é que fazem mais? Digam lá De celebrarmos Das prendas E vocês sabem cantar a musiquinha de Natal? Não Sim Sim Sabe ou não sabe? Sim Vamos lá cantar um bocadinho Sim Vamos lá Vamos lá então É Natal Não Então É Natal É Natal Tudo bate o pé É Natal É Natal É Natal Tudo bate o pé É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Vamos lá aqui A outra é naquilar Boninha que pisca Que linda que está É Natal É Natal De barbras branquinhas Traz um saco cheio De lindas prendinhas É Natal É Natal Tudo bate o pé Vamos pôr o sapatinho lá na chaminé, é Natal, é Natal, tudo bate o pé, vamos pôr o sapatinho lá na chaminé. O Natal é alegria, não só, atenção para as crianças, o espírito de Natal já começou em Ponta Delgada, já foi inaugurada a inovação de Natal com um milhão de micro-lâmpadas, uma festa, Ponta Delgada está naturalmente muito mais bonita. Sim, sem dúvida, primeiro bem composta pelas nossas crianças e famílias para darem exatamente o corpo e o significado da época natalícia, que é uma época de magia, de amor, de família, de esperança e ilusão, a ilusão que a mágica do Natal dá designadamente às nossas crianças e sobretudo ao conforto e à confiança que têm na família e isto é exatamente transformar a cidade no seu espírito natalício das nossas famílias e do nosso povo. E por outro lado também garantir que enquanto destino turístico tenha um evento que seja cativante pela beleza, estática também, daí que esta iluminação, este ano diferenciada, penso que para melhores, bonita e deslogou aqui a nossa praça, Gonçalo Velho com o ícone principal da cidade, que são as portas da cidade, na sua frente, com uma prenda, iluminada e uma grande árvore do Natal com 17 metros de altura e toda a cidade, engalanada e iluminada com cerca de um milhão de lâmpadas de baixo consumo, micro-lâmpadas verdadeiramente. E isto com certeza que dá um sinal de simpatia estética da cidade para com o período natalício e para com o passeio. Este ano, como disse há pouco, houve aqui um upgrade para cima a mim. Parece que não, tenho a certeza, a alteração da árvore do Natal mais junto ao mar e a decoração aqui nas portas da cidade também diferente. Porquê? Sim, sem dúvida. Bom, porque este aqui é o principal ícone, a grande atração das famílias no passeio e na verificação de como a cidade se engalanou, essa entrada aqui nesta praça e daí ela poder ser iconicamente mais valorizada. Por outro lado, também a deslocalização da árvore do Natal e a sua grandiosidade, na medida em que, como nós aqui também fazemos no período da passagem do ano, no canto de anos, para a entrada do novo ano, se ela estivesse aqui e uma parte do espetáculo é realizada mesmo aqui com um palco montado nas portas da cidade, tinha que ser desmontada. E portanto, para garantir que ela se mantenha iluminada, bonita, até mesmo ao final do ano, nós deslocalizámos-la para ali e assim teremos mais tempo a árvore do Natal aqui na nossa praça Gonçalo Velho. Acaso pode dizer, venha a Ponta Delgado ou já se vive o Natal? Ora bem, é isso mesmo. Venha, aprecio a nossa beleza e a nossa iluminação, como também o nosso comércio tradicional e no centro histórico, valorizado e disponível para ser aberto aos consumidores também, porque também é uma época de consumo, é a reconhecê-lo, e com uma vantagem para a dinâmica e a dinamização dos nossos empresários instalados no centro histórico. O que pensam as pessoas desta quadra e já agora desta nova iluminação? Eu sou de cá, eu sou do componente, mas acho que está espetacular, está mais luta que o ano passado. Ah, então esteve para o ano passado. Estive para o ano passado. Esta questão de alterar a árvore mais para o mar e colocar aqui outros, neste caso a prende e estes bolos, fica mais engraçado. Fica mais engraçado até porque ali junto ao mar faz uma espécie de espelho na água e isto traz todo o encanto aqui à ilha, pelo menos a São Miguel. E a senhora, como é que vai passar o Natal? Este ano vou passar ao continente, o ano passado passei cá e gostei imenso, e passei cá a passagem de ano, foi espetacular também. O que é que faz o Natal? O que é que eu faço no Natal? Para mim o Natal é uma união de família, é o convívio com os amigos, é sobretudo um espírito de alegria, de amor e de paz. Família acima de tudo? Família acima de tudo. Para mim o Natal é uma época de estar com a família e de recordarmos um pouco do nosso passado, da nossa juventude, daquilo que nós vivenciamos desde que fomos crianças. À medida que os anos vão passando há pessoas que dizem que o Natal já não é tão intenso como era antigamente, concorda com isso? Depende, o Natal tem intensidade que queremos dar, conforme aquilo que cada pessoa sente e conforme aquilo que cada pessoa é e que quer vivenciar. Passa habitualmente o Natal com a sua família? Passo com a minha família o Natal. Já agora, o que é que lhe parece esta iluminação aqui nas portas da cidade, aqui na Ponta Delgado? Acho que está interessante porque está mais leve, entretanto acho que houve uma preocupação em termos do gasto pelas lâmpadas, portanto acho que houve essa preocupação, está suave, está leve, mas também dá vida, dá energia, dá cor, congrega às pessoas para virem aqui, estarem umas com as outras, isto também é importante, independentemente de certas considerações sobre o Natal ou religião, acho que tem uma parte positiva e temos que aproveitar esta parte positiva. E eu já encontrei muita gente aqui, é bom, olha, temos que, o estar em festa é bom, é estar com... Esquecer certas coisas, não é? Esquecer e lembrar também, não é só esquecer, mas também lembrar, lembrar muita coisa boa. Bom Natal! Nós não podemos esquecer muita coisa boa que se passou na nossa vida e temos que nos agarrar a elas porque nelas estão muitos valores, muita coisa boa. Bom Natal! Bom Natal, bom trabalho! Acho muito bem, acho que deve ser uma coisa que deve ser sempre presente nas nossas vidas. Natal é importante, não é? É! Mas o que é que gostam mais aqui desta prendinha, lá debaixo da árvore? Acho muito interessante, as crianças também gostam desse espírito natalício. A sua opinião, gostam desta iluminação assim? Sim, claro que sim, é sempre bom para também recordar o Natal. Uma época importante, não é? Sim, muito importante. Quando você estava sempre cá, viu como é que estava? Não, 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 esse foi o primeiro ano que a gente vê os quatro. Ah, muito bom, mas gosta, não é? Gosto, gosto. Vamos então perguntar esta menina que está aqui e a sua opinião já agora. Ah, eu gosto muito, acho que a cidade deve continuar com essa iluminação, porque as crianças também acabam por ver um pouco o que é mesmo o espírito natalício. E a cidade fica com o espírito natalício, não é? Sim, sim, e dá mais cura à cidade e mais vida. E o que é para ser o Natal? O que é para ser o Natal? Ah, o Natal para mim é a festa mais importante, que celebramos o nascimento de Deus. Memora o Natal sempre com a sua família? Sim, sim, é a maior festa que nós comemoramos. Ah, agora cheguei, ainda não vi a iluminação toda, mas parece-me que está bonita. Já reparei cá, foi mudada de lugar, exatamente, mas está, está muito bonito. Ali a câmara também está engraçado. Diga-me uma coisa, o que é o Natal para si? O Natal para mim, o Natal para mim é família, é união e basicamente... Acima de tudo o mais importante na família, conversar, estar em grupo... Exato, exato. Habitualmente, passa o Natal em família? Sim, sim, passo. É um dia diferente? É um dia diferente, claro que sim. Agora, no desporto, o União Miquelense já prepara a próxima edição do seu torneio Sub-11, realizado no próximo ano, nos dias 18, 19 e 20 de abril. Arsénio Furtado viaja para os Estados Unidos e Bermuda para formalizar dois convites a duas equipas que vão participar no torneio do próximo ano. Em primeiro lugar, a viagem que eu vou fazer aos Estados Unidos e à Bermuda para formalizar um convite ao Clube de Cebol Vasta Gama de Hamilton e ao Bolts FC do Estado de Massachusetts, formalizar o convite para participar na 13ª edição do torneio internacional que o Clube União Miquelense organiza pela altura da Páscoa. Para além dessa formalização, terei a oportunidade de estar com os pais, explicar toda a dinâmica e toda a envolvência do torneio. Há sempre muitas questões, muitas dúvidas. Um dos miúdos vão ficar instalados, vão comer, os transportes, e esta minha visita serve também para isso. Para além disso... São duas equipas esteriantes, não é? São duas equipas esteriantes e com ênfase de que a Bermuda vai participar pela primeira vez. É uma comunidade açoriana extremamente importante e recordo que a União Miquelense tem tido esta preocupação de ter sempre presente no seu torneio internacional equipas da diáspora. Internacionalizamos na 9ª edição com uma equipa dos Estados Unidos, já tivemos do Canadá. Este ano, pela primeira vez, uma equipa da Bermuda vem a brilhantar e vem representar a nossa diáspora neste evento que a União Miquelense organiza. Muito bem, há o que eu sei, além destas equipas que vêm da diáspora, há também novidades, equipas que vêm de fora também, não é? Estrangeiro. Sim, do continente europeu nós temos o Feyenoord da Holanda, um clube internacionalmente conhecido, o Munchenblatt da Alemanha, de Cabo Verde temos uma equipa que participará também pela primeira vez e recordo que é outro ponto que a União Miquelense tem tido a atenção em ter equipas da Macaronésia. Nós já tínhamos tido da Madeira, já tínhamos tido de Las Palmas, de Tenerife e este ano faltava-nos efetivamente Cabo Verde e Cabo Verde estará presente também neste evento com uma equipa que nos enche com muito orgulho, uma equipa com muitas necessidades, mas felizmente para nós, conseguimos aqui recolher tudo o que era necessário para que Cabo Verde estivesse representado no nosso sertão. Muito bem, ainda estamos a muito tempo da prova, já percebi que deve ser uma organização muito rigorosa, porque ainda faltam muitos meses e vocês já trabalham nisso. Sim, trabalhamos no dia imediatamente a seguir ao término de um torneio e começamos a preparar o outro. É um torneio que já está numa dimensão bastante assinalável, nós somos uma organização a Madura, deste torneio que é o mais antigo que se faz na região autónoma dos Açores e nós temos vindo ao nome para o Zona tentar melhorá-lo, isto tudo depende dos apoios governamentais, dentro daquilo que nos é dado, nós temos, penso eu, feito um trabalho bastante meritório, temos trazido aos Açores, equipas de renome e temos levado o nome dos Açores Além Portas. Esta é a nossa função também, é isso que nós temos feito e a diáspora, como é lógico, não poderia ficar fora deste sertão. A época de Natal, chegamos ao final deste jornal, ainda não temos Pai Natal, para a semana voltamos à mesma hora e claro está no mesmo local para lhe fazer companhia. Boa semana, até lá. Jornal SMTV Portuguese Channel Com Marco Borges Música Amém.